E aí jovens, serem bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Arise, e galera, Bandai Namco desmentiu um rumor de uma suposta censura nas versões de PS4 e PS5 do RPG. Isso foi comentado pela divisão alemã da empresa, ao site Xbox Dynasty, traduzido pelo Niche Gamer, que é um site focado em jogos nichados. Ele começou a circular lá na 4China, que é um fórum em que tem às vezes vazamentos reais, mas como você pode criar uma conta a qualquer momento, e mandar o que você quiser, também tem muita coisa falsa, e um desses rumores alegava que tais versões teriam mudanças agressivas em comparação às de Xbox e PC. Algumas delas eram mudanças em vários trajes femininos, então eles estariam mais comportados na versão, a remoção de cenas de águas termais, segundo a descrição, teria uma cena que seria completamente removida na versão, alteração de diálogos com marcas sexuais, então, se tivesse algum tipo de piada mais voltada pra sexualidade, eles iriam remover também. Mudança de design de uma arma de um NPC do game, mas não tava claro por que que essa arma foi alterada, né, a pessoa que vazava comentava sobre isso. E uma cena em que o inimigo iria bater em uma personagem feminina. Segundo a descrição, ao invés dela cair, né, pelo soco ou porrada do oponente, ela ia se desviar, mas mesmo assim cair, né, basicamente pra manter a coerência com as demais versões, né, você mudaria a causa, né, da queda, mas manteria ainda a queda em si pra continuidade da história. Enfim, eu achei super estranho isso aqui quando eu vi, então eu não quis trazer no canal, principalmente pela questão dos trajes, porque a versão base da divulgação no Japão já mostrou que vai ter um pacote de biquínis ali com fanservice em versões mais elaboradas, então tava achando um pouco estranho eles falarem de trajes aqui, se essa informação tinha sido mostrada anteriormente. Caso isso acontecesse mesmo, uma grande alegação seria as políticas da Sonic, que eles estabeleceram lá em 2018, que regulamentou o conteúdo sexual na plataforma. Isso afetou alguns jogos japoneses, a exemplo do Serankagura 7, que simplesmente desapareceu, o novo projeto que eles trariam, e assim, o criador saiu da Marvelous, então eu acho muito difícil que o projeto continue sob a visão dele. O Galgan Returns, que saiu esse ano e seria uma versão aprimorada do que foi lançado no PS3 em 360, foi cortado tanto do Playstation, a versão nunca foi confirmada, e do Xbox One nas vésperas do lançamento, então ele até ia sair lá, mas eles cancelaram a versão, aí a gente não sabe se o Microsoft tá com uma política similar, mas o da Sony são casos bem mais abrangentes, né, Xbox eu vi apenas no Galgan, Na prática, eles lançaram apenas no PC e no Switch, o que é até engraçado, porque a Nintendo era conhecida por censurar vários jogos no Wii U, né, o Fire Emblem Mirage Sessions, foi nessa pegada e gastou toda uma verba pra modificar muita coisa daquele jogo, tanto que a versão de Switch, dado que a tradução tava aplicada na censurada, veio censurada também, mesmo que a Nintendo não quisesse, né, colocar diretamente essa versão, e na época deu uma polêmica muito grande, porque muita gente tinha feito a pré-venda pensando que teria, né, a versão original japonesa, mas na verdade não era o caso, eles abriam as sessões pra galera reembolsar, então, no fim das contas se resolveu, mas é um assunto bem complicado, eu vi algumas pessoas alegando que a Bandai poderia até auto-censurar o jogo antes dele lançar, ou seja, no próprio projeto, pra não perder a playerbase do Playstation, eles já trariam modificações que não iriam infringir as políticas, e é uma coisa comum isso, vai acontecer, dado que não dá pra ignorar a plataforma, né, mas eu não acho que Tales of Arise seja um exemplo disso, a impressão que eu tenho ali é mais uma mudança de design de alguns personagens, que nem é tão agressiva assim, e segundo os próprios produtores, é pra trazer um tom de maturidade maior no jogo, que não tem problema, se é uma visão artística que eles têm ali, realmente, desde que você não tenha esse tipo de mudança agressiva de conteúdo, tá tudo certo, e não exatamente eles censurando o jogo deliberadamente, né, ah, vamos censurar porque a gente quer agradar a Sony, não parece ser o caso que é legal, mas óbvio que vai ter projeto que vai ser ajustado, a gente nem sabe o que mudou, porque a gente só tem contato com o produto final, isso julgando que alguns títulos na época da transição, né, pra nova política, tiveram que cortar conteúdo, Serankagora também sofreu isso no Renewal, que o modo Dress Room, mesmo sendo basicamente a mesma coisa do Estival Versus, que tava disponível no PS4, foi completamente cortado, né, você tinha ele no PC, mas no Playstation não, então é uma situação complicada, mais ou menos na minha opinião, o produtor deveria ter essa liberdade, se ele quer fazer o projeto de uma determinada maneira, deveria ser possível fazer assim, desde que não impute crime, emitindo uma mensagem subliminar, que tá aí tentando incitar massas, ou até fazendo lavagem cerebral no jogador, que é uma questão moral muito complicada, debatida em várias outras áreas de entretenimento, e isso aí não dá pra gente tolerar, só que existe sim uma confusão, às vezes, de um personagem fazer um ato questionável, e a galera avaliar como se fosse desenvolvedor, querendo dizer que aquilo é certo, e nem sempre é assim, né, claro que tem sim casos, eu não joguei todos os jogos da face da terra pra saber, mas muito é pra criar esse desconforto, né, uma experiência em que você se sinta mal, e é um tipo de entretenimento também, né, tem obras que a intenção clara é fazer isso, se você ler mangá, por exemplo, a liberdade que a gente tem lá é muito diferente de jogo, e até anime, né, são coisas que eu nem consigo visualizar em uma outra mídia, dado que eles deixam os autores fazerem, e olha que, se comparado a 20 anos atrás, tá bem mais comportado até, né, Berserk, que é um clássico dos mangás, eu não vejo hoje sendo reproduzido, né, de alguém fazer algo naquele nível de ousadia em determinadas temáticas, então até acaba limitando a qualidade de certos produtos. Então, no geral, é isso, comprando no Playstation não vai ter qualquer tipo de alteração, será o mesmo conteúdo em todas as plataformas, e, claro, a gente vai trazer novidades do jogo aqui no canal, também cobrir o lançamento, se você não tá inscrito, se inscreve, e lembre que tem links da Amazon Brasil e Panin na descrição, comprando qualquer coisa por lá, você fortalece o trabalho aqui do canal e me permite continuar produzindo conteúdo. Então é isso, galera, abração e até mais, pessoal, falou!